A ideia de que a dúvida é a principal estratégia para o filosofar, ela é bem antiga. Inclusive, ela serve de introdução para muitas pessoas que estão entrando aí no caminho da filosofia. Duvide, porque duvidar te leva a pensar e pensar te leva a filosofar. Mas quando a gente fala de dúvida em filosofia, tudo é a mesma coisa? Toda dúvida é igual? Vem comigo que eu te explico. Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Você está no vocabulário filosófico, na letra D, e a palavra de hoje é dúvida. E eu vou te levar nesse vídeo a linkar a ideia de dúvida e a ideia de filosofia com todas as nuances que isso pode ter. Inclusive, apresentando as diferenças entre essas dúvidas. Se você está interessado, antes, vem aqui embaixo, clica no curtir, se inscreva no canal. Considere também apertar o sininho das notificações para receber sempre que aparecer vídeo novo por aqui. E se você gostar muito, pode comentar e também pode compartilhar nas suas redes sociais. Historicamente, parece que Aristóteles foi o primeiro a dizer, de fato, que nem toda dúvida é igual. Que existe, pelo menos, duas diferenças. A primeira, que é uma dúvida mais subjetiva. E a segunda, que é uma dúvida mais objetiva. Nas palavras dele, a dúvida não pode reduzir a uma espécie de equivalência a dois raciocínios contrários. Como se a afirmação e a negação sobre o mesmo ponto valesse a mesma coisa. E, portanto, a gente não pudesse tender nem a uma nem a outra. E aí, é preciso fazer uma espécie de inversão. É essa visão de que as duas oposições são equivalentes, é que tem que levar a gente à dúvida. A gente não pode achar que tudo é igual. Todas as coisas, elas também têm que aparecer diferentemente. E porque elas aparecem diferentemente, a gente tem que duvidar qual é essa diferença entre elas, em termos de qualidade e também, de alguma forma, de essência. Do lado da dúvida subjetiva, tem uma posição um pouquinho mais cética. É que se posiciona assim. Eu não quero nem isto, nem aquilo. Ou, eu não afirmo nem essa posição, nem a contrária a essa. Eu prefiro suspender o meu juízo diante disso. Já do lado da dúvida mais objetiva, ela se aproxima de uma postura que diz o seguinte. Diante dessa incerteza desse problema, ou disso que se apresenta a mim, eu não consigo responder com êxito algo afirmativo ou negativo, ou eu não consigo me posicionar de forma satisfatória a responder este problema. Essa é uma dúvida objetiva. É, portanto, o sexto empírico que na história vai se posicionar dizendo que a dúvida é um caminho para o contentamento, para a tranquilidade da alma, e que a filosofia não deve ficar procurando certezas, mas caminhar sobre a dúvida, porque é ela que vai nos trazer essa tranquilidade diante das problemáticas. Mais à frente, ali na Idade Média, o Tomás de Aquino vai criticar a dúvida, e vai dizer que permanecer na dúvida ou na incerteza é uma espécie de ignorância escolhida. Uma ignorância que não leva a lugar nenhum. Uma vez que nós temos uma ferramenta para nos levar ao conhecimento da verdade, essa ferramenta é a razão. O Descartes foi o mais conhecido de todos por apresentar uma dúvida, e nesse caso uma dúvida metódica, hiperbólica, que é ela que vai levar a certeza do pensamento para depois levar a certeza da existência. Mas é um filósofo ali do século XX que vai ter a frase mais emblemática apresentada nos principais cursos de introdução à filosofia, que vai valorizar muito a dúvida por via das perguntas, e dizer que essas perguntas que vão fundamentar o pensamento filosófico. O Karl Jasper diz assim, As perguntas em filosofia são mais essenciais que as respostas, e cada resposta transforma-se em uma nova pergunta. Então aqui está posto que, historicamente, a filosofia se valeu da pergunta, só que de maneiras diferentes. A atividade filosófica é tida por muitos leigos como a atividade do pensar, mas do pensar via perguntas, via dúvidas. Não é assim, pois, a iconografia histórica do pensador ou do filósofo que coloca esse ser humano à distância, com uma atitude questionadora, com uma face cética diante da realidade. Mas esse ceticismo também pode ser visto aqui, como eu já falei, de uma maneira mais direta ou apenas com uma maneira mais metódica. Portanto, se o estranhamento é o primeiro passo para o filosofar, a dúvida é o segundo, porque é a dúvida que tira a gente do momento de estranhamento e leva a gente para um movimento de saída da ignorância para algum lugar, que não significa o lugar da certeza. Bom, e se você chegou até aqui, agora que vai ficar melhor, porque eu vou te apresentar as principais diferenças e os termos relacionados às dúvidas a partir dos filósofos e da própria história da filosofia. Bom, Sócrates foi o grande questionador. Sócrates foi aquele que levou a dúvida, a pergunta a todos os seus interlocutores, também como método. Mas é um método de questionar para incomodar e, nesse caso do Sócrates, para desvelar uma verdade que já estava posta. Então, também é uma dúvida metódica, só que ela trabalha junto com a ironia. Uma ironia que incomoda, mas uma ironia também que direciona, que leva para um caminho que ele já bem conhecia. Também podemos lembrar dos céticos, como eu já disse com o sexto empírico, mas também podemos trazer aqui pirro, que é muito importante para o ceticismo, porque ele leva a dúvida a seu extremo, dizendo que ela deve ser aplicada em todas as situações como uma espécie de modus de vida ou modus vivendi, fazendo com que isso transforme a filosofia da dúvida em uma maneira de viver, de ser, de sentir e de estar no mundo. E sendo Decar o principal filósofo da dúvida, para ele a dúvida é metódica. Ele já está inserido num contexto científico, racional, em que a dúvida é usada para iniciar as pesquisas. Vamos trazer aqui a figura do Bey, Francis Bacon, a figura do Galileu Galilei mesmo. Esses são filósofos que tentam encontrar métodos seguros científicos para encontrar a verdade das coisas, o objetivo das coisas, mas esse método passa sistematicamente pela dúvida, porque não podemos partir exclusivamente de certezas, já que elas podem vir a nós de formas enganosas. O Decar, então, aqui apresenta três maneiras de duvidar. Duvidar dos sentidos ou da aparência das coisas. Quando ele traz o exemplo da vela, quando a gente vê a vela sumindo na nossa frente, nossos sentidos nos enganam, né? E eu preciso duvidar de que se ela está ali mesmo ou não, quando ela está queimando. Ou no exemplo de um barco que vai sumindo ou diminuindo de tamanho no horizonte, percebemos que também precisamos duvidar dessa percepção. Duvidamos também da nossa percepção lógica, matemática, porque apesar de, em qualquer lugar, no sonho ou na realidade, dois mais dois ser quatro, nós podemos pensar que provavelmente, ou não é impossível, que exista um gênio maligno que nos faça pensar dessa forma. Por isso, a dúvida em Decar é levada ao seu extremo. De forma hiperbólica, ela alcança todos os âmbitos da vida. Mas aí é metódica, porque é essa mesma dúvida que confirma que a gente pensa. Porque duvidar é pensar. E se penso, logo existo. E, finalmente, os existencialistas também se valem dessa dúvida, porque é a dúvida que direciona a gente para se perguntar sobre as questões mais essenciais, essenciais não, mas existenciais da nossa vida. Por que estou aqui? Qual o sentido da existência? O que posso fazer com os meus atos? Ou o que é a vida? O que é a morte? Essas perguntas, elas são dúvidas, mas elas são dúvidas já meio que buriladas. Já são dúvidas já peneiradas, e, portanto, aquelas que devem ser perguntadas. Em oposição de outras dúvidas que são um pouco mais superficiais, e, portanto, não devem ser tratadas com a mesma atenção do que as outras. Bom, se você curtiu o conteúdo, faça isso também aqui embaixo, curtindo o vídeo, compartilhando nas suas redes sociais. Vamos conversar na área de comentários, isso é muito importante. Também não se esqueça de apertar o sininho das notificações, e deixar aqui sua sugestão, a sua contribuição para o nosso canal crescer ainda mais. Me ajude a chegar nos 10 mil inscritos. A gente está bem pertinho, e eu tenho certeza que você pode fazer isso junto comigo. Bom, por hoje é só. Eu vou deixar aqui do lado dois outros vídeos bem interessantes, que conversam com o conteúdo desse aqui. Dá uma conferidinha lá, que eu acho que vai ser bem interessante. A gente se vê numa próxima. Obrigado pela companhia. Tchau. 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 Tchau.